Música Ai como é bom jornalistas que fazem o dever de casa Segurança Pública Uma das suas principais propostas para a segurança pública É triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais Pronto, ela foi, estudou Sob o número, jogou para Pablito verificar Pablito, obviamente, não sabe nada de nada Nada de nada Toda vez que foi confrontado com coisas de São Paulo Ele não sabe Ele sabe sobre ele, sobre as metodologias dele Quando os jornalistas ficam questionando ele Sobre as metodologias dele Quebram a cara Mas se perguntar sobre São Paulo Não sabe nada Só que isso precisa ser ao longo dos anos Lembrando, ele respondeu 100 milhões vai custar para triplicar Olha, não é o cálculo oficial A folha anual hoje Da Guarda Civil Metropolitana Custa 700 milhões de reais Errou por pouco, né? Falou que para triplicar vai custar 100 milhões A folha atual, agora com todos os problemas que tem 700 milhões Para triplicar essa folha Essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais Errou por pouco Eu agradeço jornalistas que fazem o dever de casa Parabéns para Raquel Landin Parabéns Raquel Landin Muito obrigado 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 Obrigado